O site CPG anunciou no dia 21 de 5 de 2021 a construção do açaí atacadista na cidade de Macaé. Após investimento de 80 milhões, o açaí atacadista recebe licença para atuar em Macaé e gerar mais de 580 novas vagas de emprego. Nesta quinta-feira, o açaí atacadista recebeu licença para construir a sua nova unidade em Macaé. A unidade será construída em uma área de 69 mil metros quadrados na linha azul. O atual prefeito da cidade participou de uma entrevista e disse o prefeito. Este momento é de suma importância para a cidade de Macaé. Não teria acontecido se não fossem todos os esforços da comissão que trabalha para infuncionar o crescimento do município. Ele também afirmou que o investimento do açaí na cidade é importante para a população devido à geração de novas vagas de emprego. A melhoria na qualidade de vida das famílias. A vinda do açaí para a nossa cidade é um marco para o desenvolvimento econômico e representa uma nova jornada para a expansão de Macaé. O bem-estar da nossa comunidade depende desses crescimentos e investimentos no setor do comércio para a qualidade devido a todas essas informações. A informação e muito mais você pode encontrar no site CPG Cric Petróleo e Gás. Link na descrição do vídeo. Confere todas essas vagas para Macaé e região. Mulher a região. Mulher a região. 10. Chaves com flui. Incalá. Mulher a região. Scotar no CT Derek. Continúaam a questão do cattle com violência e eg 700s. Mulher a região. Banco se transformar. Desaforçando Tchau, tchau.